Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Berto Bio e hoje eu vim gravar uma videoaula pra vocês falando um pouquinho sobre o que é um processo alérgico. Bom, muita gente tem alergia, né? Tem rinite ou às vezes entra em contato com alguma coisa, poeira, enfim, começa a espirrar e quase ninguém consegue explicar o porquê que isso acontece, né? O que que é realmente o processo alérgico e o que pode desencadear um processo alérgico. Então a gente veio entender um pouquinho disso. Então basicamente o processo alérgico é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico frente a algum agente desencadeador. Então vamos supor, eu, Isabela, eu tenho muita, muita alergia a ácaro. A ácaro, que é uma artrópoda, que vive aí principalmente em lugares que, onde tem poeira, tem ácaro. Basicamente em todo lugar tem ácaro. E aí quando eu entro em contato muito direto com o ácaro, o meu corpo responde de uma forma muito exagerada. Não é uma resposta comum, como eu responderia, por exemplo, uma bactéria ou um vírus. Ele dá uma resposta exagerada. A gente tem a imunoglobulina, que é um anticorpo que fica aí percorrendo os nossos vases sanguíneos. E aí quando ela percebe, quando ela entra em contato com esse agente, ela começa a identificar, né? Ver se esse agente já é conhecido pelo corpo, pelas células de memória. E começa a atacar o agente, digamos assim, o nosso corpo libera a histamina. A histamina que é o ponto-chave de todo o processo alérgico. A histamina que é responsável pela maioria dos sintomas que a gente sente quando a gente está numa crise alérgica. Então vermelhidão, coceira, edema, enfim. A histamina é um vasodilatador, então ela vai provocar um extravasamento de sangue em alguns locais. Então por isso que às vezes fica vermelho. Tem gente que demonstra o processo alérgico, que reage ao processo alérgico por meio das vias respiratórias. Tem gente que demonstra pela pele mesmo, então fica tudo vermelho. Então basicamente é isso sobre o processo alérgico. É uma coisa muito simples, mas que a maioria das vezes a gente não consegue explicar, né? Então é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico que vai liberar a histamina, que é um vasodilatador, que vai provocar todos esses sintomas que a gente odeia quando a gente está numa crise alérgica. E aí pra tratar isso, geralmente a gente trata com um antihistamínico, que é um antialérgico. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! E aí